E aí pessoal chegando aqui para mais um dia de trabalho aqui na roça para mais uma colheita de fava e veja aí que maravilha e aí pessoal dando início aqui mais uma colheita seja bem-vindo aí aqui é o nosso canal Camilha Pontes estamos aqui para mais um dia de colheita e os vizinhos aí estão animados ali acompanhando salva também a galera toda pegada o dia que hoje mais seu assim e nublado querendo chover e lembrando galera se chover dois dias carregado aqui é prejuízo para a gente essa fava seca ela costuma apodrecer muito é isso aí pessoal vou filmar aqui um pouco para vocês aqui da colheita que atrapalha muito colhendo e ao mesmo tempo e apanhando sabe eu vou estar filmando aí para vocês o passo a passo aí e olha aí pessoal que maravilha aqui olha como tá estou de fala muita fala graças a gente entendeu e olha aí só benção né galera é isso aí pessoal e estamos aqui para mais um dia de trabalho aqui e você que tá chegando aí galera compartilha o vídeo aí com seus amigos se inscreve no canal vídeo aí e aí e aí e isso aí galera então para mais uma colheita de fava eu vou colocar aqui de forma manual como vocês sabem né não existe máquina para apanhar da fábrica devido ao estoco aí a forma tem que ser essa galera, a forma manual dá muito trabalho, mas a gente tem trabalho e não tem nada né, é isso olha aqui pessoal como a tabi faz aqui nesse estoco, maravilha né, toda caindo na folha quando começa a cair a folha fica assim ó, só as bargens tem algumas bargens verdes ainda, estou deixando para quando for colher o milho aí fica tudo junto sabe, o restante da fábrica fica junto com o milho e aí quem de vocês aí já trabalhou na roça, recolheu fava comenta aí abaixo no vídeo para a gente ficar sabendo compartilha o nosso vídeo galera, que é muito importante aí para o crescimento do canal a gente está trazendo aí mais vídeos né, eu vou estar mostrando aqui para vocês essas maravilhas aqui da roça, nosso dia a dia então galera, vocês compartilham o vídeo aí com os amigos, familiares olha aqui, a belezura aí, fava, força pessoal, maravilha daqui a pouco eu vou estar mostrando mais para vocês aí galera, porque eu vou estar mostrando aqui a fava e chamando ao mesmo tempo a gente atrasa muito entendeu, eu sei que vou estar mostrando mais, valeu eita meu amigo, viva aqui, aí o boi doido ali, rapaz é fava, é fava meu amigo é fava, é fava, e vai lá para frente ó, o alçado não é muito pequeno também não e aí ó, só vinte e cinco aí mas aí mas ainda recolhei aqui ó, doze sacos de fava aqui ó, aí ó velho é isso aí pessoal, encerrando aqui mais um dia de colheita de fava tô aqui ó, com o saque cheio, agora exatamente oito e cinquenta da manhã e já consegui colher essa saca aqui ó, para vocês aí que é novo no canal, tá chegando agora, se inscreve, deixa o like tá vendo aqui essas maravilhas e hoje amanheceu assim, nublado, querem chover ó é isso aí pessoal, encerramos o vídeo aqui, mais um dia de trabalho e aí e aí e aí